Crianças de instituições e programas sociais estiveram ontem no Palácio da Alvorada para celebrar o Natal de uma forma diferente. A iniciativa faz parte do programa Pátria Voluntária, comandado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Mais uma vez o Palácio da Alvorada abriu as portas, agora para crianças do movimento Somos Todos Gigantes, e do programa Forças no Esporte, que é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Cidadania. Depois da piscina e de muita brincadeira, um encontro com o Papai Noel. Todo mundo ganhou presente. Foi a segunda festa natalina do Pátria Voluntária. Um Feliz Natal, com muita força, muita fé, muita saúde, para dar e dar. Porque nós temos um coração voluntário, né? Então a gente dá. Feliz Natal!